Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 9 de maio de 2023, terça-feira, terça-feira, é, precisamente agora aqui, Brasília, Distrito Federal, precisamente 11 horas. Eu estou aqui no interior das Casas Pernambucanas e vi aqui mais um erro de língua portuguesa, são vários, vi aqui mais um e vamos aí desvendar, vamos aí estudar esse erro de língua portuguesa, que tal? Vamos lá, gente? Mais um erro, hein? Vamos lá! Muito bem, gente, vamos aí analisar isso aí, veja o quadro. Diz assim, tire uma foto aqui e comemore com quem você ama, aí tudo correto. Agora, veja a frase aí, a oração em azul, e não esqueça de marcar a gente, e não esqueça de marcar a gente. Fiz um quadro aí, fiz um quadro aí, para a explicação aqui ficar mais fácil, fiz o quadro aí. Então, vamos analisar, veja acima o que está escrito aí, lá no quadro, lá da Casas Pernambucanas, não é? Está escrito aí acima, veja, diz assim, e não esqueça de marcar a gente. Então, vamos analisar esse erro aí, vamos analisá-lo. Bom, temos aí dois verbos, não é? O verbo esquecer e o verbo esquecer-se. Esquecer e esquecer-se. O verbo esquecer, aí à esquerda, veja bem, é transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, sem preposição. Veja aí à esquerda, transitivo direto, sem preposição. E temos aí o exemplo, Edilina esqueceu o livro. Quem é o sujeito aí da oração? Edilina. Edilina esqueceu, aí vem a pergunta, não é? Edilina esqueceu o quê? Vem o complemento, sem preposição, o livro, objeto direto. Então, o verbo esquecer é transitivo direto, sem preposição. Agora, veja aí à direita, a diferença. O verbo esquecer-se, com esse pronome aí, se, esquecer-se. O significado é o mesmo. Esquecer e esquecer-se, significam esquecimento. Só que a forma é diferente. O verbo esquecer, como vimos aí, transitivo direto, sem preposição. Já o verbo esquecer-se, ele é pronominal. Vem com o pronome se, e aí ele já é verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. E a preposição de, de, é. Exemplo aí à direita. Edilina se esqueceu do livro. Olha a diferença dessa oração para a que está aí à esquerda. Edilina esqueceu o livro. E Edilina se esqueceu do livro. Veja a diferença aí. À direita, o verbo aí, esquecer-se. Verbo pronominal. E aí, tem que vir o pronome e também a preposição de obrigatória. Então, eu digo, Edilina se esqueceu. E aí, vem a pergunta. Edilina se esqueceu de quê? Olha aí. O verbo aí já pede a preposição de. Edilina se esqueceu. Se esqueceu de quê? Olha aí. Do livro. Então, do livro, objeto indireto. Então, veja. Quando você usa o verbo esquecer, é transitivo direto. Sem preposição. E sem um pronome. Agora, quando você usa o verbo esquecer-se, devem vir obrigatoriamente o pronome e a preposição de, obrigatoriamente. E aí está o erro lá da propaganda das casas pernambucanas, acima. Veja aí acima, como está lá no cartaz da loja. Está escrito assim. E não esqueça de... Olha aí a preposição de. E não esqueça de marcar a gente. Olha aí. Esse de aí é a preposição. Exigida pelo verbo esquecer-se. Aí, foi utilizado aí na propaganda das casas pernambucanas, o verbo esquecer-se. Tanto é que a preposição está aí, de. Só que, quando você usa a preposição de, para esse verbo aí, se, então ele passa a ser pronominal. Faltou aí, obrigatoriamente, o pronome se. Aí, ó. O correto seria, e não se esqueça de... Olha aí. E não se esqueça de marcar a gente. Viu aí o erro? O verbo aí, já que o verbo esquecer aí é esquecer-se, porque a preposição de está aí, então o pronome se faz presente, obrigatoriamente. Novamente, aí o correto seria... Aí acima, seria na propaganda, seria o correto. E não se... Olha aí. E não se esqueça de marcar a gente. Faltou o se aí, obrigatoriamente. Daí o erro de língua portuguesa. Entendeu, gente? Quando você usa o verbo esquecer, aí é sem preposição. Quando você usa o esquecer-se com preposição, obrigatoriamente o pronome deve vir. No caso aí, o exemplo à direita é de Lina. Se, olha aí. Se esqueceu de quê? Do livro. Olha a preposição de aí do livro. Na contração de mais o. De mais o, do livro. A preposição está aí. Então, o verbo esquecer. Quando você colocar a preposição de depois dele, coloque o pronome. Se você não colocar a preposição, aí é sem pronome. Viu aí? Entendeu? E aí estão os exemplos aí que eu dei, ó. Pra ficar... A coisa fica mais fácil. Veja aí o primeiro exemplo. Está escrito assim. Henrique esqueceu a tinta. Eu usei o verbo aí, esquecer. E não esquecer-se. Não há preposição aí. Henrique esqueceu. Esqueceu o quê? A tinta. Objeto direto. Aí é o verbo esquecer. E não o verbo esquecer-se. Segundo exemplo aí. Henrique... Olha aí a diferença. No segundo exemplo. Henrique se esqueceu da tinta. Olha aí. Se apareceu a preposição de aí, depois de esquecer, ó. Henrique se esqueceu, ó. A preposição de mais a. De mais a, da. Henrique se esqueceu. De quê? Da tinta. Então, se há a preposição de depois do verbo esquecer aí, então o verbo é esquecer-se. Com o pronome se. Henrique, se. Olha aí. Obrigatório. Terceiro exemplo. É de Edson Martins esqueceu a cerveja. Edson Martins esqueceu. Esqueceu o quê? A cerveja. Objeto direto. Usou aí o verbo esquecer. Agora, no outro exemplo aí, quatro. Edson Martins se. Olha aí o se. Se esqueceu de quê? Da cerveja. Da cerveja, objeto indireto. Aí foi usado o verbo esquecer-se. Com o pronome se e a preposição de. Esquecer-se. Viu aí? No quinto exemplo. Edilina se esqueceu. Edilina se esqueceu de marcar a gente. Olha aí. Edilina se esqueceu. Olha aí. Se esqueceu de quê? Olha aí. Pede a preposição de. E ela está aí. Esqueceu de. Então, se eu coloco esqueceu de, eu preciso colocar o pronome. E aí está. Edilina se esqueceu. E não esqueceu de. É se esqueceu de. E não esqueceu de. Sem um se. Correto? O sexto exemplo aí. Eu digo assim. Eu esqueci você. Olha aí. Eu esqueci você. Eu usei o verbo esquecer. Agora, no sétimo exemplo aí. Eu me esqueci de você. Olha a preposição de aí. Depois de esqueci. Se eu, depois de esqueci, eu coloquei a preposição de, então eu estou me referindo ao verbo esquecer-se. Tenho que colocar obrigatoriamente o pronome se. E aí está. Eu me. Por que não há o se aí, o pronome? É o me que corresponde à primeira pessoa do discurso. Eu. Eu me esqueci. É por isso que é o me aí, ó. Se fosse no lugar de eu aí, fosse ele, ó. Ele me esqueceu, ó. Ele me esqueceu de comentar sobre o futebol, por exemplo. Então, veja. O pronome, o pronome oblíquo, se, ele pode ser, ele é empregado para a terceira pessoa. Ele se matou. Ela se matou. Olha aí. Já o me, M-E, é para a primeira pessoa. Eu. Eu me. Olha aí. Eu me esqueci. Viu aí? Eu me deixei levar pela coisa. Certo? Então, o verbo aí, gente, veja. Terminando aí o erro lá na loja. O correto seria e não lá cima. Veja aí. O correto seria e não se esqueça de marcar a gente. Faltou o se aí. Obrigatório. Porque o verbo aí é esquecer-se. Pede a preposição de. Mais um vídeo e muito obrigado.